Ei, Furacão de novo, bola metida, Orejuela, vai na ponta direita, prepara o cruzamento, cruzou, na mão quer o gol! Galo Mineiro, receba! Receba! Galo Mineiro, receba! Gol! Ele de novo, Vitor Roque, na bola metida, na ponta direita, Orejuela, vai na ponta, faz o cruzamento, fecha Vitor Roque, ganha do zagueiro, não deu tempo nem de comemorar o time do galo, ele fecha, perna direita, fuzila, bola entra, tá lá dentro do gol! Jogados 11 minutos do segundo tempo, tudo igual de novo, iluminado Vitor Roque, todo mundo em choque! Mineiro é o em choque, neles Vitor Roque! Atlético Mineiro 2, Atlético Paranaense também 2, o relato é meu, o segundo dele, Vitor Roque dá o detalhe aí de Lazari!